Música Coividade quebrada é foda, é firme nem é moda Tem que ser louco pra poder sobreviver Entre um corre louco pra amenizar os fogos Vou pra poder tirar o lazer Nas madrugadas fria, nas panelas vazia E a tristeza de companhia, lembro daquela mina Me via larga de ria, ria Hoje assiste a vitória da firma Minha mãe sempre dizia, filho vai estudar Só assim pra vida melhorar Coroa me desculpe, eu não sou Robin Hood Mas prometo que o jogo vai virar Por isso entendo os bicos, sempre de inveja comigo Já ouvi falar tanta besteira, pois deve ser difícil Me ver sempre sorrindo Na pilota de uma pós-parameira Pois se tá de fofoca, tu vai sair pra lá Se a inveja não vai me derrubar Segura o sorriso de quem tanto chorou Menor da quebrada é vencedor Pois se tá de fofoca, tu vai sair pra lá Se a inveja não vai me derrubar Segura o sorriso de quem tanto chorou Menor da quebrada é vencedor Coimbra de quebrada é foda É firme nem é moda Tem que ser louco pra poder sobreviver Entre um corre e outro pra amenizar os fogos Pô pra poder tirar o lazer Nas madrugadas fria Nas panelas vazias E a tristeza de companhia Lembro daquela mina Me via larga de ria E a... Hoje assiste a vitória da prima A mãe sempre dizia Filho vai estudar Só assim pra vida melhorar Coroa me desculpe Eu não sou o Robin Hood Mas prometo que o jogo vai virar Por isso entendo os bicos Sempre te veja comigo Já ouvi falar tanta besteira Pois deve ser difícil Me vê sempre sorrindo Na pilota de uma pós-parameira Pois se tá de fofoca, tu vai sair pra lá Se a inveja não vai me derrubar Segura o sorriso De quem tanto chorou Menor da quebrada é vencedor Pois se tá de fofoca, tu vai sair pra lá Se a inveja não vai me derrubar Segura o sorriso De quem tanto chorou Menor da quebrada é vencedor Só se a inveja não vai me derrubar E aí Só se a inveja não vai me derrubar Obrigado.